Olá, Paulo Júnior. Olá, Luciana. Paz e bem. Vergonha é a palavra de ordem no canto e desencanto das torcidas. A galera do Palmeiras é a que mais clama pela palavra vergonha. O time fracassou depois de gastar mundos e fundos com a contratação de jogadores. Palmeiras foi uma grande decepção. O Corinthians deu uma balançada, mas recuperou a tempo de ir o bom caminho. Vai ser campeão brasileiro outra vez. Assustou, mas chegou. O Santos jogou fora as oportunidades que teve. A última foi a derrota para Chapecoense na Arena Condá por 2 a 0. O goleiro Vanderlei perdeu a calma e meteu a boca no trombone. O São Paulo está conseguindo escapar do rebaixamento, mas anda jogando um futebol de terceira categoria. Contra o Vasco da Gama, fez um primeiro tempo bom. No segundo tempo mostrou um futebol de má qualidade, que resultou na soma de uma defesa ruim, com um ataque pior ainda. São Paulo teve momentos que parecia estar querendo perder o jogo para o Vasco. E por pouco não perdeu. Com Palmeiras em crise, de comando. Com o Santos perdendo o rumo. Com o São Paulo desligando o acelerador. Tudo caiu no colo do Coríntias. Por isso sua torcida canta e grita. Vai, Coríntias! Até a próxima!